Clientes e amigos da Sigma, bem-vindos ao nosso webinar sobre a Blackmagic. Hoje falaremos da Blackmagic 4K, os prós, muitos prós, alguns contras, vamos destrinchar tudo que for possível aqui para vocês e tentar convencê-los aí sobre, aí vocês que gostam de trabalhar com as HDSLR, que, enfim, a qualidade fantástica, tem aqui agora, finalmente, temos uma alternativa muito legal a HDSLR, tanto em termos de custo, quanto em funcionalidade, porque agora dá para brincar com cinema, dá para fazer vídeo, sem aqueles inconvenientes da HDSLR, que de esquentar, tem vários inconvenientes trabalhar com HDSLR, todos eles superados aqui. Então, vai ser interessante aí vocês pensarem nessa alternativa, né, de trabalhar aí com a linha Blackmagic, tanto a Pocket, a 4K e também a 2,5. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o hardware da câmera, só para variar, vamos começar sempre pelo hardware da câmera. Daqui a pouquinho eu vou ligar a câmera, vamos mostrar a interface dela para vocês. Há muitas coisas, muitas coisas muito legais nessa câmera, nessa 4K. Bom, aliás, 4K é, digamos assim, um arredondamento. Na verdade, a resolução dela é Ultra HD. Então, já vamos logo de cara deixar algumas coisas... A diferença é muito pequena, porém, estamos falando de Ultra HD, que é 3.096 por... 3.096 por... 3.096 por... 3.096 por 260, acho que é isso. Então, 4K seria 4.096 por 260. Está um pouquinho, né, um pouquinho maior. Então, estamos falando de uma câmera Ultra HD, mas com características muito legais. De cara, a primeira coisa que eu testei dela foi ver o Rolling Shutter. Então, já peguei, deixei, fixei lá num tripé de luz, movimentei, fiz uma pano bem rápida, assim, para lá e para cá. Não tem Rolling Shutter. Isso é muito legal. Outra coisa, nessa versão aqui, com lentes EF. Então, você pode usar todas as suas... Seu parque de lentes EF, tranquilo. Já vai funcionar aqui. Então, isso é muito bacana. Quem viu já os nossos comentários sobre a 2.5, a 2.5, a Cinema tem duas versões, a versão micro 4 terços ou a EF. Então, vai depender da sua lente. Assim como a Pocket é micro 4 terços e você tem adaptadores para qualquer coisa. Então, há características muito legais e algumas outras não tão boas. Nós vamos discorrer sobre esses dois lados. Outra coisa que eu gostei é o Time Lapse. Time Lapse foi muito legal. Dá para você fazer. A gente vai comentar sobre ele também. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Acho que é mais legal a gente dar um close aqui. Vamos falar das características aqui, dessa gracinha aqui. E tentar convencê-los aí que é interessante. Você que gosta de... Você que gosta de... Trabalhar aí com a sua HDSLR, é uma alternativa muito legal. Inclusive, uma coisa pouco divulgada, você pode, em REC, veja bem, em REC, você pode trocar a lente, colocar uma outra lente e ela não vai parar de recar. Isso é muito, muito interessante se você está fazendo aí um evento e não pode perder o sincronismo das câmeras, está gravando o áudio externamente, que, assim como a da DSLR, ainda é interessante gravar o áudio externo, apesar de ter a entrada de áudio P10 aqui, um pouco melhores, porém, está gravando o áudio externamente, mais câmeras, não quer perder o sincronismo, você pode trocar as lentes em REC. Ela não vai parar de gravar. Então, falando em DSLR, o crop dela é exatamente igual o da 7D, você que está acostumado aí com a DSLR. Não vai estranhar, é exatamente o mesmo crop da 7D. Muito bem. Esse é o hardware da câmera, lembrando, lente intercambiável aqui, estou aqui com uma causais. Lembra que eu falei para vocês que você pode trocar as lentes mesmo enquanto está em REC. Isso é uma característica muito importante aqui, pouco explorada. vamos lá. Aproveitar que está nessa lateralzinha aqui, vamos apresentar o que tem de bom aqui. Primeiro, um remote, padrão Sony, então você pode remotar, de repente para fazer aí uma 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 saída de fone de ouvido P2 duas entradas de áudio P10 ok, poderia ser XLR, né? Mas P10 você tem duas entradas de áudio uma uma saídinha SDI. Isso é muito legal, essa saídinha SDI. Thunderbolt, você pode alguns aplicativos via Thunderbolt, vou mostrar para vocês, muito interessante antes de se trabalhar. Aqui eu estou com ela no AC e já vai uma característica, ela tem uma bateria interna, uma duração não muito interessante, então o ideal para trabalhar com essa solução seria alimentá-la por AC, por uma colocar uma bateria maior, externa, seria as condições ideais para você ter uma autonomia de algumas horas, senão você vai ficar um pouco decepcionado com a duração de bateria, ok? E não é fácil, não adianta sair com várias baterias porque não é fácil trocar a bateria interna, então seria legal uma alimentação externa, ok? Uma bateria grande e uma alimentação externa seria muito interessante. Vou mostrar a frentezinha da câmera só para vocês, ela é muito bonita, um design digno de Steve Jobs, parece que ela foi um produto Apple, ela realmente é bonita, é um design muito interessante, tem alguns, tem possibilidades de fixação aqui na parte superior e na parte inferior, três furações aqui para que você consiga trabalhar com ela, tanto pendurada por cima como colocada por baixo como está aqui neste tripé e vamos dar uma olhadinha na parte interna, tem esse para sol aqui que eu acho muito legal para quem já trabalhou em externo no sol com ela é muito útil, acredite, então é bacana trabalhar com esse com essa peça aqui, com esse para sol. Nesse lado aqui temos o SSD, simples assim, essa é a interface da Blackmagic, vamos falar em primeiro lugar aqui dos botões, vamos falar aqui desses botões, de todos eles, das informações aqui de display, são informações importantes, então e para você que está optando ou que já trabalha com a DSLR, é para lembrar que é uma alternativa extremamente mais poderosa, porque não tem as limitações, não tem as limitações aí das DSLR como eu já adianti, olha só, essa é a interface da Blackmagic, nós vamos falar inicialmente dos botões, tem tantos aqui botão de íris, foco, os botõezinhos aqui, informações de display e vamos dar uma boa olhada nesse menu, que é um menu extremamente simples, mas há algumas formas importantes de configuração dessa câmera que eu gostaria de passar para vocês. Primeira coisa, botãozinho de íris, esse botão de íris aqui, ele é muito útil, porque ele faz já a exposição, a exposição automática para o ponto mais brilhante do quadro, isso é interessante, então nesse quadro aqui ele vai definir o ponto mais brilhante e vai fazer a exposição baseada nele, ok? O botão de foco aqui é muito legal, ele automaticamente joga um piquem verde na região que está em foco, a hora que chega o foco ele, esse piquem, essa borda, essa bordinha que vocês podem acompanhar, certo? Então, super útil trabalhar com esse botãozinho de foco. demais botões aqui, bom, da direita para a esquerda, botão de liga e desliga, lembrando que você tem que ligar e desligar, aperta e segura, tá? Aperta, press and hold, por favor, tá? Então você aperta e segura, botãozinho de menu, esses botões aqui de navegação servem de play, pause, para navegar e, no caso aqui, esses dois para mexer na exposição, olha só, tá? Eu posso mexer na exposição por aqui, olha, ok? Muito bem. O stop nesse ponto aqui, nesse momento, não faz nada. E o rack? Ele vai funcionar só como stop quando estivermos em playback, tá? Botãozinho de rack, agora vamos ver as informações que eu tenho aqui, ó. Primeiro, eu estou trabalhando em ProRes HD, tá? Mas lá no menu eu vou mostrar todas as duas opções de gravação que você tem com a Cinema 4K. Aqui, exposição, quantos frames por segundo, tá? Um HD SSD, se tem ou não, já estou observando aqui que não tem, já já vou espetar um SSD aqui. Aliás, vamos colocar agora, né? Vamos pegar aqui um SSD, vamos botar aqui na... Ok? Muito bem. Então, agora, voltando aqui, ó, já temos Ready, ou seja, o SSD já está e já foi reconhecido. Timecode, aqui, a asa, né? Você que está acostumado a trabalhar com câmera de cinema, a asa, depois no menu eu vou ver quantas quatro opções tem. O ângulo do shutter, tá? Também tem algumas opções de shutter, é igual câmera de cinema, em termos de shutter, trabalhando em ângulo. Aqui, white balance, tem algumas opções white balance, você não tem como bater branco, mas você tem como selecionar, selecionar uma temperatura específica, tá? E aqui, o status da bateria, veja que está aí em 100%, obviamente, porque ela está no AC. Agora, já vamos falar de um inconveniente ou, para ser mais exato, de uma característica. Duração da bateria, essa é uma bateria interna, não tem como ficar com várias baterias para trocar, não se troca rapidamente. Então, eu não vou chamar isso de inconveniente, como eu disse, mas de característica. O ideal seria montar em uma bateria externa de maior duração, uma Anton Bauer da vida e gravar via AC, tá bom? aí você vai ter uma autonomia de várias horas de gravação. Essas seriam as condições ideais de trabalhar com essa Blackmagic, ok? Bom, falei tudo aqui. Vamos começar a falar de menu, ok? Olha só. O menu é muito simples. Aliás, antes do menu, ela tem ainda duas características de touch, algumas características de touch screen de operação, tem um toque, é um tap, ela vai te remeter a esse nome do projeto, que está já devidamente configurado como Workshop Sigma, eu ainda não sei chamar de webinar, então ainda chamo de workshop, e você pode eventualmente alterar aqui pelo teclado. como o Workshop Sigma está muito bonito, eu vou deixar assim. Data, hora, etc., tá? Você tem todas as opções, comentários, e demais informações aí de Netadap, tá? Cliquei em salvar. Perfeito. Bom, então, aí você tem também o double tap, o clique duplo aí, o double tap tap, né? Aí ela vai te auxiliar em foco, ok? Mais um toquinho, ela volta. Tá? E agora, o menu propriamente dito. Quando eu entre menu, o menu dela é extremamente simples, nada, nada, é, preocupante. Primeiro, câmera ID, nós chamamos aqui de Black Magic Sigma, mas pode ser alterado também, olha, data, hora, etc, tá? ISO, isso é interessante, eu tenho algumas opções de ISO, vamos ver, aliás, de asa, né? ISO ou asa, eu tenho a ISO 200, 400, 800, e só, ok? Eu tenho essas opções de asa. White Balance, eu tenho também algumas opções que começam em 3 e 200 e vão até 7 e 500, tá? 3 e 200, passando por 4 e 500, por 5 mil, por 5 e 600, 6 e 500, até chegar 7 e 500, tá? Ok? Shutter Angle, tá? O ângulo do Shutter aqui, ó, eu também tenho o mais rápido aqui é 45 graus e até 360, tá? Passando aí por alguns estágios, ó, vamos deixar em 45, ó, vai pra 90, 108, 144, 172, 180, 216, 270, 324, 360, perfeito. Isso é a primeira telinha. Menu de áudio, muito simplesinho, também, lembrando que ela tem duas entradas de áudio PDF, como eu já mencionei. Então, eu tenho aqui volume do input, basta deslizar aqui pra alterar o volume, você tem nível de entrada do canal 1 e 2, também a mesma coisa, se eles são MIC ou LINE, tá? Você pode ligar em LINE também, input, volume do input do canal 1, também, volume deslizante, ó, tá? Se eles estão volumes juntos ou separados, quando você tá junto, eles deslizam igualmente ou separadamente aqui, volume do alto-falante, tá? Mesma coisa, menu REC, menu REC, também muito simplesinho, você tem aqui, logo de cara, o formato de gravação, você tem ProRes HD, que é uma compressão, muito legal de se trabalhar, e ProRes 4K, tem todas essas duas opções importantes aqui, vamos deixar em ProRes HD, e aqui no Dynamic Range, você pode optar por vídeo ou filme, olha só, vídeo ou filme, você vai notar que em vídeo, ela vai ter uma textura mais saturada, mais parecida com vídeo, enquanto o filme vai ter uma textura um pouquinho mais lavada, lembrando que a grande jogada dessa câmera, esse Dynamic Range, tela, a grande jogada é te permitir infinitos, infinitos também não, mas muitas tonalidades de cor para brincar, você tem muito ajuste, dá para chegar aonde você quer, então, especialmente trabalhando com arquivos mais pesados, é só passar pelo DaVinci, que você chega aonde for preciso, tem uma margem de acerto da imagem muito grande, vou deixar aqui como vídeo, vou mostrar, vídeo, deixa eu ver se vai aparecer a diferença, uma textura de vídeo, texturinha de vídeo, e uma textura de filme, texturinha de filme, um pouquinho ligeiramente mais lavada, voltando ao menu, frame rate, nós temos várias opções de frame rate, vamos falar aqui de 30 frames por segundo, 23,98, 24 frames, 25 em pau, 29,97, vou deixar aqui em 30 frames, time lapse, isso é muito legal, é um recurso muito bacana, é, é, fazer aquela, né, aquela gravação em que você, ela vai te permitir tirar algumas fotos por segundo, eu vou deixar ela tirando duas fotos por segundo, para vocês verem o resultado, vamos deixar aqui dois frames a cada segundo, vamos habilitar o rack aqui, já está em intervalo, vamos ver como é que fica aqui, vamos mexer nos carrinhos, aqui, mexer, mexer, mexer no carrinho, olha eu aqui, olha eu aqui, mexer de novo, roubei o carrinho, coloquei outro carrinho aqui, vamos ver o resultado, vamos dar um play, lembrando uma coisa importante, que é voltar ao menu e tirar, o menu de gravação e tirar do timelapse, vamos deixar ali em off, tá, nosso menu, olha só, falei do menu rack, vamos falar aqui do menu display, tá, aqui, a gente está falando do, né, do display, efetivamente, do display aqui da, da Blackmagic, então, coisas como range, se está para vídeo, é, brilho, zebra, posso habilitar aqui, zebra, 75, 80, 80, 85, 90, 95, e 100, tá, ou off, SDI overlay, se eu quiser mandar as informações de display, as informações de, 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 de shutter, de disposição, para o meu display, para o monitor externo, por exemplo, tá, nesse menu, você, vai informar, via SDI, para o monitor externo, algumas informações, olha só, primeiro, você tem a opção, é, off, desligado, você tem a opção, status, tem a opção, guides, ou all, olha só, na opção status, vocês observam, é, aqui em cima, as informações, que ele está te mostrando, ó, tá, o número de frames por segundo, a asa, tá, são essas informações, aqui em cima, vamos passar, para, guides, veja só, são essas linhas guia, que ele vai, te auxiliar, em enquadramento, e, na opção, all, ele vai ter, além das linhas guia, as informações, aqui, de, quantos frames por segundo, o shutter, a exposição, a asa, e, o white balance, é isso, isso, resume o menu, dessa câmera, assim simples, ele é, muito simples, e, muito interessante, aí, de se trabalhar com ele, vamos ver agora, uma característica interessante, da black magic, que é, a utilização, do ultra scope, você já ganha, esse software, já vem com ela, é, você pode, via thunderbolt, né, saídinha thunderbolt, é, ter um, analisador de imagens, aqui, ó, um ultra scope, vamos ver, olha aí, que bacaninha, tenho aqui, há várias formas, de, é, visualizar, por um preço, que você, já pagou, na sua câmera, você tem aí, um monitor, né, um analisador, de imagem, aí, profissional, né, um scope, profissional, só presente, em, monitores, SDI, caríssimos, você já pode, fazer isso, ok, ó, vamos mudar um pouquinho, a exposição, veja aqui, ele, ele responde, ok, está identificando aí, HD, 1080, 24P, temos aí, o vector, bem, simples, tá, olha, posso, escolher, é, no lado esquerdo, o que que eu quero, do lado direito, olha, tá, mudei para um, para um waveform, inclusive, configurações aqui, preto e branco, blue, zoom, tem aí um, um monitor, profissional, aí, para analisar as imagens, ok, uma característica, uma característica, muito interessante, dessa Blackmagic, vamos dar um, um exemplo, de como, funciona, o, software, o DaVinci, que por sinal, acompanha, aí, toda, toda a câmera, Blackmagic, você vai ter, uma versão, é sempre interessante, passar por ele, a correção, a correção de cores, para fazer aí, a, a parte aí, da correção, né, de, de cores, então, vamos, só dar um exemplo, é bem um exemplo mesmo, de como, é, de como, e de como funciona, vamos criar aqui, um novo projeto, vamos chamá-lo aqui, de, exemplo, opa, de exemplo, Sigma, tá, vamos dar um, um open, ele já está criado aqui, em, em 1920, por 1080, em 24 frames, isso aqui é a interface, do DaVinci, nós vamos aqui, na, no folder, workshop, Blackmagic, vamos pegar uma imagem, captada, pela Blackmagic, Pocket, que foi, a, a câmera, que eu utilizei, para, gravar, as telas, da Blackmagic, 4K, ela ficou apontada, o tempo todo, para ela, note que, é, não sei se pela internet, dá para perceber, com tanta, é, nitidez, porém, a imagem, é, como eu fiz em, filme, ela fica um pouquinho, lavada, então, normalmente, há várias, formas aqui, ó, de, de, com, com a cor aqui, mas, nós vamos fazer, uma delas aqui, eu vou, arrastar aqui, para o, para o Media Pool, e, basicamente, vamos, ah, perdão, para o Media Pool, chamado, exemplo, eu vou aqui, do Media Pool, vou, arrastar, esse vídeo aqui, para o timeline, pode ser também, um software de edição, dá para fazer, muita coisa nele aqui, é, basicamente, quando eu entro aqui, em Color, é, tem várias, coisas para fazer, posso, poderia simplesmente, dar um, um Alt A, e ele, já, ah, pegaria as definições, aí de contraste, automáticas, já seria, praticamente, meio caminho andado, até chegar, a textura, desejada, claro que, várias, de fazer aqui, o software, é muito mais, completo do que isso, mas, só para dar um exemplo, de como, é, que seria, a integração, a integração, do software, com, com o material, produzido, pela Blackmagic, é isso, esse foi nosso webinar, dúvidas, lembrem, aí de, é, nos contatar, a qualquer momento, nosso suporte técnico, ligando para a Sigma, está aparecendo, nosso e-mail, aí de suporte, estamos à disposição, de vocês, espero que tenha, sido proveitoso, aí, esse tempo, que nós passamos, com vocês, e fique ligado, aí na TV Sigma, aguarde nossos próximos eventos, obrigado e até lá. Tchau, 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 tchau,